A hipnose, ela não exige nenhum esforço. Não, eu vou repetir. A hipnose não exige nenhum esforço, apenas aceitação. É verdade. A hipnose não exige nenhum esforço, apenas aceitação. Se você aceita o conceito, se você aceita a ideia da hipnose, obviamente vai ser muito mais fácil você se permitir passar pela experiência da hipnose. Se você não aceita, não necessariamente você também não vai ter a possibilidade de passar, mas a ideia central é que você vai passar por um processo de preparação para que você passe para a aceitação. E, consequentemente, com a aceitação você experimenta a hipnose. Eu digo que a hipnose, a fórmula mágica da hipnose, ela passa por dois elementos centrais. O primeiro tem a ver com dúvida e confusão. Quando nós estamos de dúvida, é com a ausência de dúvida, a fé, se há fé, a confiança. E se há confiança, então há aí a possibilidade de diminuição de esforço, consequentemente também, de haver aceitação. O outro é a confusão. Enquanto hipnólogo, enquanto hipnotizador, eu vou produzir confusão mental. Ao produzir confusão mental, eu crio uma condição natural para que eu possa permitir que o fenômeno aconteça. Enquanto o auto-hipnotizador, hipnotizando a mim mesmo, eu trabalho a ideia da confusão mental para permitir que eu entre no estado de auto-hipnose. E talvez seja, inclusive esse, uma das maiores dificuldades das pessoas que tratam de aprender auto-hipnose. Elas não entendem necessariamente o conceito da confusão mental e como trabalhar isso para poder usar isso como um potencializador. E, na verdade, como uma ferramenta mesmo para poder provocar auto-hipnose. Muitas vezes o caminho que as pessoas seguem na ideia da auto-hipnose é pelo caminho do relaxamento. Pelo caminho da meditação, de algo similar ao caminho mais da meditação e de relaxamento, do que necessariamente algo muito mais específico, que tem uma resposta fisiológica muito mais rápida. Que é o gatilho que você ativa através do teu pensamento, através da maneira como você vai responder as sugestões, mas mais do que isso, através daquilo que eu chamo de confusão mental. E a partir daí você entra facilmente em auto-hipnose. Um dos elementos críticos de qualquer processo de aprendizagem é necessariamente e justamente a fase de aquisição de conhecimento. Quando nós falamos de aquisição de conhecimento, nós estamos falando, literalmente, de como você vai aprender algo. Como você vai adquirir novos conhecimentos. Esse é um dos temas centrais, inclusive da minha especialização, que eu tenho em gestão do conhecimento do capital intelectual. Como você adquire conhecimento, como você organiza esse conhecimento, como você distribui esse conhecimento, gestão do conhecimento. E, aliado a isso, como você transforma esse conjunto, todo esse processo, todo esse conhecimento, trabalhado, adquirido, armazenado, distribuído, em um ativo, em um asset. Como você transforma isso em algo que é não só tangível e palpável, mas mesmo que seja intangível, como você transforma isso em algo que tem valor. E esse valor pode ser, inclusive, um valor monetário, quando nós falamos em organizações, em empresas. Então, nós falamos de processo, nós falamos de estratégias, de métodos, de recursos. Eu falei de uma grande estratégia, ou melhor dito, de uma ferramenta. Talvez eu até vou colocar da seguinte maneira. Um conjunto de ferramentas, uma caixa de ferramentas, chamada hipnose educacional, para você aliar as estratégias e métodos de aprendizagem acelerada. Se você quer aprender mais sobre isso, se você quiser conhecer mais sobre isso, e indo profundamente em cada um dos elementos que eu trouxe até agora. O conteúdo é muito extenso, muito amplo, mas ele é, obviamente, um excelente caminho, muito eficiente, muito eficaz. E, ao conhecer, ao ter essa caixa de ferramentas disponível, você, fatalmente, só pode experimentar algo que tenha a ver com acelerar a tua aquisição de novos conhecimentos, aprender mais rápido e ter resultados melhores. Eu gostaria que você pudesse levar essa mensagem adiante. Mais pessoas, talvez, tenham também interesse nesse conhecimento, nesse conteúdo que eu compartilhei aqui. Vou pedir para que você leve essa mensagem para os seus amigos, talvez alguém que você conheça, que realmente vá precisar dessa informação, e leve até ele também. Eu espero que essa mensagem seja útil para você, que ela tenha sido útil para você, que ela seja útil para mais pessoas. E esse é o meu objetivo, com esse conteúdo compartilhado contigo hoje. E muito mais. Eu gostaria de entrar em outras estratégias, em outras ferramentas. Eu falei sobre hipnose, falei sobre a gestão do conhecimento, falei sobre associação, falei sobre as características da hipnose educacional, no contexto da hipnose educacional. Eu falei de métodos relacionados à aprendizagem acelerada. Mas nós podemos entrar e aprofundar muito mais sobre isso. Vários conteúdos sobre isso você pode encontrar no meu website, você pode buscar aqui também, onde você assiste esse vídeo, links para mais conteúdos, vídeos no meu canal do YouTube, na minha página do Facebook, e também, obviamente, e-books, PDFs, mas também acesso aos meus livros, como por exemplo esse, Hipnose de Aprendizagem Acelerada, que tem muito mais informações sobre tudo isso que nós falamos. Mas, eu quero agradecer a sua participação hoje, a sua presença, e faço o convite para você. Se você está assistindo aqui, de alguma maneira chegou até aqui, sem se inscrever, eu gostaria de pedir que você se inscreva para que você seja notificado das próximas oportunidades, onde eu vou falar ao vivo, falar sobre hipnose, aprendizagem, programação neurolinguística, coaching, estratégias de aprendizagem acelerada, hipnose educacional, processos, tecnologia aliada a tudo isso, e assim por diante. Tá bom? Com todos os assuntos que se conectam, são informações que me agrada muito compartilhar. Gosto muito de compartilhar conhecimento. Para isso, você se inscreve no meu website, fabioc.com, barra, aula, traço especial. Você vai encontrar o link por aí. Tá bom? Um grande abraço, e até a próxima. Tchau, tchau.